Agora, gente, a gente vai pôr debaixo do calcador. Calcador isso aqui, tá, ó? Pôr debaixo do calcador bem rentinho ali, agora nós vamos costurar. Ó. Tenta passar mais devagar aqui pra vocês. Pra vocês poderem ver, tem que ir segurando aqui, ó, senão o pano escapa, mas não corta, né? Não se costura. Ó. Vou pegar aqui na ponta. E costurar. Vou pegar aqui no outro lado que eu costurei. E aqui já é o outro lado da cueca. Fazer a mesma coisa, ó, por rentinho. Levanta o calcador. Coloca a rente aqui. Vambora. Vambora. Costurar. Tá aquele pedaço de como eu consegui. Ó. Seguro pra não sair. Agora, a gente vem aqui. Nesse lado aqui, que é a cava das pernas, tá vendo? A cava das pernas. Vambora. Tchau.